Estamos de volta com o palco, já que o primeiro bloco foi da Monara, nesse nós vamos ouvir o Márcio Lissone cantar. E para começar, um clássico dos anos 80. Fique agora com o Tempo Perdido do Legião Urbana. Márcio Lissone 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 É só seguir a gente aí A gente tem o projeto nosso que junta Acústico 2Ms E o Instagram também tem a Monara Divulga no dela, eu divulgo no meu Que é o Monara Negrini O meu tá Marcio Lissone Facebook também Monara Negrini e Monara com H O nome além de ser difícil a pessoa põe um H M-O-N-A-H-R-A Instagram Facebook, Marcio Lissone Monara Negrini Youtube também, cada um tem um canal no Youtube pra divulgar A gente tem nosso canal Então assim, seguir os dois Vai ter vídeo dos dois E vídeo solos também Pra quem não sabe, o Marcio já veio aqui no programa Fazer mágica Até pegou a Mariana com as mágicas Deixei a Mariana de cabelo em pé Então tem vídeo de mágica no canal dele também Que é bem bacana E no meu tem alguns vídeos de alguns alunos que eu dou aula de violão Pra quem tiver curiosidade De ver, de estar Buscando aí É isso aí Sou vagabundo, eu confesso A turma de 71 Já odeio o mundo E nunca podia encontrar Lugar melhor pro vagabundo Que o rio à beira-mar Rondonha, Rodoviaba Salve minha mãe e Manjá Foi quem me deram pra levar Pra dona Janaína Que é sereia do mar Que é moça bonita Que é moça bonita Café na cama Café na cama eu gosto Doce cor de laranja Mamão Eiei Confira em cima da mesa E amanhã E amanhã quando você Quando você for trabalhar Tome cuidado Que é pra não me acordar Que eu dou vontade Na noite é minha companheira A noite é minha companheira Salve amor, salve a amizade Lugar melhor pro vagabundo Lugar melhor pro vagabundo Que o rio à beira-mar Rondonha, Rodoviaba Salve minha mãe e Manjá Foi quem me deram pra levar Pra dona Janaína Que é sereia do mar Tentos de osso Laços e fita Pra dona Janaína Que é moça bonita Que é moça bonita Café na cama eu gosto Com suco de laranja Mamão Eiei Confira em cima da mesa E amanhã quando você Quando você for trabalhar Tome cuidado Que é pra não me acordar Que eu dou vontade Na noite é minha companheira Salve amor, salve a amizade A balanda já capoeira Eiei A capoeira Eiei Eiei Então é isso galera O programa chegou ao fim E semana que vem tem mais E você já sabe né Se quiser trocar uma ideia Com a nossa produção Ou indicar alguém pra gente É só entrar em contato Por uma dessas redes sociais E eu espero vocês No próximo programa Tchau galera Tchau galera